Senhor Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, eu consagro a ti este dia de trabalho. Olhai para a empresa e para todos que trabalham comigo. Eu lhe apresento as minhas mãos, pedindo habilidade e talento, e também peço que abençoe a minha mente, dando-me sabedoria e inteligência, para fazer bem feito tudo o que me for confiado e resolver os problemas da melhor maneira. Senhor, abençoe tudo o que eu tocar e também todas as pessoas com quem eu falar. Livrai-me das pessoas desonestas e que tramem maldades. Envie os seus santos anjos para me ajudarem e protegerem, pois vou me esforçar para fazer o melhor. E ao final deste dia, quero te agradecer. Amém.